Não foi dessa vez. O impasse na comissão especial impediu a votação da proposta que vincula recursos do orçamento para a cultura. O adiamento da votação frustrou artistas e militantes que vieram acompanhar a discussão. A Câmara foi tomada por diferentes ritmos e manifestações culturais. Figuras legendárias do samba carioca, do carimbó do Pará e do bumba meu boi do Maranhão tocaram seus tambores. Até Castro Alves foi convocado para lembrar que um povo sem cultura é um povo escravizado. A mobilização foi convocada para acompanhar a votação da proposta que obriga os governos a destinarem um percentual fixo da arrecadação na cultura. 2% é o mínimo que a União vai ter que repassar, 1,5% os estados e os municípios com 1%. Então é uma cadeia a participação dos três entes. Mudar a construção é difícil, mas a cultura não tem obstáculo, né? A cultura não tem emenda, não tem briga. A cultura absolutamente era uma matéria mais fácil de discutir. Você fala por quê? Porque tem artista, porque tem escritor, porque mexe com livro, mexe com DVD, mexe com a cultura regional dos seus estados. Ela é de fácil pedir voto. Eu acho, eu tenho certeza que ainda nesse governo Lula, essa PEC é aprovada. Alguns parlamentares não acreditam que a cultura sobreviva apenas com leis de incentivo. São algumas delas elementos, instrumentos eficazes, mas muito insuficientes para garantir os recursos que a cultura precisa. E por isso a necessidade de fazer uma vinculação mínima do orçamento das esferas dos três níveis, para que nós possamos ter dinheiro para aplicar na cultura. A votação da proposta foi adiada a pedido do deputado Raimundo Gomes de Matos, preocupado com o impacto da medida principalmente nas contas dos pequenos municípios, que teriam dificuldade para cumprir o percentual mínimo. A nossa preocupação no pedido de visto é que nós possamos atender os municípios, também vendo que 1% para o município, 1% para o município pequeno, até que ponto representa na sua receita. 1% para o município grande, é quase nada. Então a gente precisa ver. Apenas, na média, 0,4% do orçamento do município vai ser compreendido nisso. Porque cabe ao município colocar 1% e ele tem por retorno 0,6%. Então não altera muito o seu orçamento. Então é ter uma visão pequena, meramente orçamentária e contábil, e não entender a diversidade e a pluralidade que representam o Brasil. Bumba, meu boi, cordel e carimbó. Até um sambinha foi composto especialmente para essa PEC. Mas os artistas ainda vão ter que brigar muito para assegurar mais recursos para a cultura. É um orçamento mínimo para essa atividade que gera emprego, gera renda e, sobretudo, um povo sem cultura é um povo sem perspectiva de futuro. Na quarta-feira que vem, dia 23, nós vamos estar aqui votando e juntamente com o Plano Nacional de Cultura. O Plano Nacional de Cultura é justamente, vamos dizer, o parceiro dessa PEC. O Plano Nacional de Cultura, para existir, precisa de uma tradução orçamentária. E ele vai ser também, vamos dizer, votado na parte da manhã. Então vai ser um dia glorioso, dia 23 de setembro. Nós vamos entrar na primavera da cultura. O Plano Nacional de Cultura, para existir, precisa de uma tradução orçamentária. O Plano Nacional de Cultura, para existir, precisa de uma tradução orçamentária. E aí